Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar-vos o que é que acontece quando nós chegarmos ao nível 100 no Parkour Race 3D. Olha, eu estou aqui com o meu amigo de empresa, né? E eu vou ver o que é que vai acontecer quando chegarmos ao nível 100. Se vai acabar, se vai começar outra coisa... Vamos ver. Eu acho que vai começar outra coisa. Se o jogo acabar eu não vou dar 5 estrelas. Quer dizer, nem vou comentar o que é que eu achei do jogo. Eu nem percebi quando já estava no 99. Tu deve estar tipo, ah, tu és bem suficiado neste jogo. Não, o jogo é muito fácil e eu sou muito bom. E agora vamos ver o que acontece. E o que acontece é... Não, não quero nenhum. E o que vai acontecer é que... Acabou? Ah, eram anúncios. Eu não sabia. Eu não sabia que eram anúncios. Eu não, eu não sabia que era o mundo que estava Womenfly... Eu não sabia que era a t опosição. Eu sim, não הפendo... Eu não, eu... Eu não sinto! E o que é que acontece? O que acontece? São muitas vezes para saber. LOL Estás a gozar, não é? Só há mais níveis. É que começou o segundo capítulo. Então o vídeo foi esse. Não só para mostrar o que é que acontecia.